A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Pobreza invada muitas portas Juntamente com a miséria Temos panela Não temos comida Mas temos arma, bombas e minas Quem mata mais a fome Ou a arma, a bomba e a mina Fique ligado A antecipação da morte é pior do que a própria morte É uma situação desesperada Olho para os meus irmãos e penso Será que temos uma saída? Drede, estamos entre as pá de a parede Enquanto houver petróleo e diamante Ainda rolar ainda muito sangue Quem está na guerra é para matar ou morrer E quem viver nunca vai esquecer O pano que está presente De norte a sul, leste a oeste de África Estamos num pesadelo Difícil de acordar África, minha África É pra comemorar ou pra chorar? Não temos mais lágrimas Já choramos tudo o que temos pra chorar Só nos deixa lamentar, implorar Para que acabem com esta palhaçada Não lhe leva nada Só é destruição Isto não me agrada Vamos parar por um instante E agir inteligentemente Se não fizemos nada Não seremos nada E tudo vai continuar na mesma Ter que achar normal Vendo alguém sobre a mira de um fuzil Irmão matando irmão Sem dar chance de fugir Pensei e cheguei à conclusão Que isto faz lamentar o número de mutilados Viúva, órfãos e refugiados Olhem para este lado Está tudo errado As grandes potências Parecem desinteressadas Fazem organizações, governamentais E não governamentais Enriquecem confeis de graças Estamos a pagar um preço Não sabemos o porquê E para quê? Ninguém merece isso Vamos parar com isso São muitas feridas ainda abertas Tantos e rancores Felicidade mal vividas Sofrimento e desador Barram nos direitos Negro ilimitados Boa formação Vocês já sonharam Busca caro Não sai barato Explora, estraga ou matam Tudo pelo poder e falho Alegria, dinheiro e satisfação Realidade não inclua Muitos como eu Perder nos pais Amigo e família A dor no peito me tortura Ao ver A revolta nos olhos de cada um Dor e tristeza Como podem achar isto uma beleza Será que o ser humano perdeu o valor? O luxo e o dinheiro Valem mais do que a vida Que errore Está parecendo um filme de terror Africa, minha África Os erros do passado Contamina o presente E estraga o futuro Hoje o nosso continente É o mais pobre do planeta A capital mundial da corrupção E a ganância A nossa história Esquita com o AK-Mov R-15 AK-47 Morteiro Bazuca Canhão Tanque de guerra Chacina A paz cada vez mais distante O desespero cada vez mais perto As guerras elevaram tudo o que tinha de bom A pena e restou sofrimento Dizem que o homem nunca chora Em África para sobrevivere O homem chora e implora Vem conferir Também falta de mirar e chorar Ou até mesmo fugir dos problemas que lá se encontram No caso da malária A fome, a sede A AIDS, a ebola Ei, você que me escuta Eu faço uma pergunta Será que isto justifica? Vejo que não tem respostas No teu rosto tem apenas Lágrimas e hoje Meu irmão A invenção dura em caro e fato Como elas realmente são Temos que fazer algo para mudar Temos que fazer algo para o próximo Não podemos permitir Nosso filho e o neto Passa o que passamos Rasga, queima esta farda Joga fora esta arma Paz, amor e harmonia Justiça e liberdade É que tem que prevalecer O resto pode desaparecer Quem falou sobrevivente Rastreado por Deus Yeah Yeah Escuta que minha poesia avisa Procure e lute pelos seus direitos Nigga Não se esqueça Sempre lembra África unida Jamais será vencida Minha poesia avisa Minha poesia avisa Minha poesia avisa In Brilliant Minha poesia avisa Minha poesia avisa